Eu tenho um pai Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem só Te ouvir falar Alguns são de pé Teu cruz de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouvi o choro Eu sou o único Que escolha o lugar A minha morte O meu pai O seu exame Te amo e o seu Pois foi escrito O meu exame O mundo da vida Te amava Eu sou a luz O meu amor Eu sou a luz E se precisar É só chamar Não preciso de humanidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é só de religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouvi o choro Eu sou o único que te ouvi o choro Eu sou o único que te ouvi o choro É um lindo, confidente O pai que se pescara E te ouvi o choro Eu sou o único que te ouvi o choro Mas conhecido com o meu choro O mundo da vida Eu sou o único que te ouvi o choro Eu sou teu pai Eu sou o teu pai É só chamar Não é só que te ouvi o choro Eu sou o meu 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 choro Amém. Não é só que tem exclusividade Não tem intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Eu sou teu pai, é só chamar Vai, 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 vai Eu sou teu pai, é só chamar 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 E não preciso de normalidade, eu quero intimidade E não preciso de normalidade, eu quero intimidade Eu quero intimidade